Não tem o trabalho, não existe o trabalho, mas o que é que você quer, a gente conversar aqui, a pensar aqui. Como é que a gente não sabe o que é a gente não sabe hoje, se pensamos nas transições que é uma coisa que a gente. Tá? Eu vou lá fazer aqui. Mochila, mochila do carregador.